Vamos então avançando aqui com o nosso trabalho, nós estamos no livro Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, estamos no nosso último capítulo Lições de Sabedoria. Bom, nesse capítulo Filomeno então ele faz aqui uma reflexão geral sobre tudo aquilo que ele vivenciou em termos de experiência, de aprendizado, nesse período em que ele esteve vinculado ao Hospital Esperança. Então a gente vai junto com ele fazendo aqui uma revista de tudo aquilo que foi aprendido e apreendido nesse estágio que ele teve a oportunidade de realizar e com ele nós juntos acompanhando também ali as histórias, os tratamentos, tudo aquilo que chega para nós muitas vezes como novidade, mas na verdade faz parte da própria realidade do mundo espiritual. Então vamos lá. Bom, nós vimos no nosso capítulo anterior, o acolhimento daquele processo de despertamento que nós acompanhamos, daquele espírito, o doutor Evaldo ali presente, trazendo, nós participamos na verdade daquela cirurgia que fez com que aquele espírito ainda, guarde um bom dia, aquele espírito que se encontrava encapsulado como parte de um severo processo obsessivo, fazendo com que ele então ficasse fechado em si mesmo, trazendo para nós ali o entendimento de todos os procedimentos que viriam ser realizados. Então aqui o doutor Orlando era aquele psiquiatra, aquele cirurgião, e Evaldo na verdade era o nosso paciente. Então foi feito dentro daquele processo comum que nós acompanhamos, primeiro a desvinculação do espírito obsessor junto a esse paciente, eles que traziam de relações antigas um estreito vínculo destrutivo para ambos, embora o obsessor não visse dessa forma. Foi feito então aquela cirurgia tirando aquela capa que foi observada, aquela cápsula na verdade, que envolvia aquele espírito, ele que trazia severas deformações perispirituais, então o tratamento na verdade ele ia envolvendo ali várias etapas para fazer com que o espírito se apresentassem em condições de iniciar o tratamento de despertamento de conscientização. Aqui a gente acabou não acompanhando, porque como foi colocado aqui num trecho, o trabalho agora seria de despertamento de Evaldo ao primeiro ensejo de modo a conscientizá-lo da necessidade de modificar o direcionamento mental para o próprio bem. Isso porque ele se encontrava dentro daquela condição de auto-obsessão. Isso induzido pelo processo hipnótico, iniciado pelo espírito obsessor. Então era um caso bastante curioso que nós acompanhamos, um caso muito diferente de tudo aquilo que nós vimos até então nos demais departamentos do Hospital Esperança, em que os espíritos se apresentavam ali em graus diversos de obsessão, desde aqueles que já iniciavam a sua reabilitação, já de uma forma quase que autônoma, e aqueles que estavam ainda começando esse tratamento, recebendo ali os primeiros atendimentos. Então foi isso que nós acompanhamos aqui agora, esse caso mais curioso, inclusive, que fazia parte daquela ala das enfermarias do Hospital, onde espíritos mais agressivos, espíritos mais violentos se encontravam e por isso estavam ali numa condição diferenciada dos demais, principalmente dentro do aspecto fluídico que nós acompanhamos. Então aqui agora, lições de sabedoria, o nosso último capítulo, vamos acompanhando então o encerramento aqui do livro. Vamos lá. A aprendizagem prosseguia ampliando-me os horizontes do entendimento acerca do ser, do seu destino, das aflições e alegrias que são vividas ao longo do processo evolutivo. Em todo lugar naquele pavilhão, que era apenas um dos quatro, reservados aos alienados mentais que permaneciam vinculados às reminiscências terrestres e aos seus engodos, eu defrontava a lei de causa e efeito no seu mistério de disciplinar e educar, orientar e libertar o espírito das amarras que o julgulam às heranças do primarismo por onde passa no decorrer da vilegiatura carnal. Novos contatos permitiam penetrar em questões dantes jamais concebidas, que fazem parte da natureza humana e se cediam nas estruturas mais complexas do ser espiritual. A existência corporal é sempre um desafio dignificante, que deve ser vivida com elevação e respeito pelos postulados que facultam o crescimento interior no rumo da plenitude. Nem todos aqueles que se encontram mergulhados na neblina carnal dão-se conta do alto significado dessa concessão superior da misericórdia divina. Enquanto transcorre em clima de júbilos infantis, sem mais graves compromissos, predominam os encantamentos que logo passam, assim que desenham os exercícios de autoaprimoramento, de autoiluminação, mediante o serviço do bem. O sacrifício das paixões, a renúncia às ilusões, o testemunho depurador pelo sofrimento. Anestesiado pelos vapores do organismo, o espírito transita sem responsabilidade, comprometendo-se e despertando para os necessários resgates, até adquirir a consciência de si mesmo, definindo-se pela marcha ascensional, sem estágios nos patamares de sombra e de dor. O tropismo divino atrai-o e o fascina, poderoso e absorvente, fazendo-o superar os atavismos ancestrais e romper as vigorosas redes retintivas da retaguarda. Esse processo de libertação é, às vezes, penoso, feito com suores e lágrimas, oferecendo logo depois o prêmio da harmonia, da superação dos instintos e dos tormentos. Empenhar-se com um acendrado interesse pelo conseguir, deve ser a meta de todos nós, que ainda nos encontramos, vinculados aos vícios milenares, prejudiciais e asselvajados. Então, o Filomeno traz, nesse início desse capítulo, essa reflexão, essa viagem, digamos assim, sobre a trajetória de todos nós, espíritos, em processo de evolução. Que nós começamos, primeiro, manifestando aqueles instintos mais primitivos, vamos, através da vivência, vamos nos iludindo com aquilo que o mundo nos apresenta, em termos de sensações, de prazeres, de impressões, de um modo geral, até o momento em que nós iniciamos o processo de despertamento de consciência. E a partir desse despertamento, nós passamos, então, a dominar esses nossos impulsos, essas nossas tendências inferiores, e passamos a viver com assertividade, agora fazendo escolhas mais adequadas, trabalhando pelo cultivo e pelo desenvolvimento das nossas virtudes, para alcançarmos aquele objetivo final, que é exatamente a nossa depuração. Mas, como ele coloca para nós, aqui, nesse último parágrafo, esse processo de libertação é, às vezes, penoso, feito com suores e lágrimas, oferecendo logo depois o prêmio da harmonia, da superação, dos instintos e dos tormentos. Então, aqui, quando se fala sobre esse processo de libertação, é aquilo que, tradicionalmente, é dito para nós sobre a tão desejada salvação, que, geralmente, as religiões tradicionais apresentam para nós. Nós estamos vivendo em busca de um salvador e trabalhando pela salvação. Na verdade, a salvação de nós mesmos. Salvação daquilo que nós ainda apresentamos de primitivo, para alcançarmos a maturidade. E esse processo, como foi colocado para nós, dessa libertação ou dessa salvação, ele pode ser bastante penoso, feito com suores e lágrimas. Então, esses suores e lágrimas, são todos os resultados que acabam surgindo para nós, como consequência dessa longa jornada evolutiva que nós estamos vivenciando. Então, fazemos escolhas, ainda imaturas, ainda inconsequentes, mas, a lei de causa e efeito, ela é implacável, ela não é tendenciosa, ela não é amistosa, mas ela é justa. Então, a lei de causa e efeito, ela nos traz o resultado das nossas escolhas, sendo escolhas negativas, resultados negativos para o nosso despertamento. sendo escolhas positivas, resultados positivos, nos motivando e nos incentivando para continuarmos nessa jornada de ascensão que todos nós podemos desenvolver. Então, quando nós passamos a ter essa consciência, e todas as religiões, de um modo geral, nos trazem esses ensinamentos, embora, muitas vezes ali misturadas e não tão claras, trazendo para nós um entendimento sobre a conquista da felicidade, a vivência de um modo saudável em todos os aspectos, principalmente no nosso aspecto moral, que acaba depois trazendo como resultado efeitos favoráveis na nossa vida social, na nossa vida orgânica, na nossa vida mental. Então, quando nós passamos a viver de um modo mais equilibrado, o resultado chega. Então, de modo geral, todas as religiões trazem esses ensinamentos. O que a doutrina espírita nos propõe é falar de um modo claro, é falar de um modo objetivo, trazendo para nós o entendimento sobre as regras que nos levam a esse caminho de ascensão. Então, a doutrina espírita, como nós conversamos, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito-Verdade traz para nós aquela passagem que eu comentei em alguns estudos, em que ele diz, chegou a hora em que todas as coisas serão colocadas no seu verdadeiro sentido. Então, agora nós temos o entendimento claro das regras que regem a nossa vida. E, portanto, quando nós passamos a viver em função dessas regras, a nossa jornada se torna muito mais equilibrada. Porém, quando nós nos apresentamos com rebeldia contra essas regras, nós passamos, então, a ter ali o resultado, muitas vezes, mais doloroso, porque, como nós vimos no capítulo aqui anterior, e também de outros que nós acompanhamos aqui dos pacientes, todos aqueles que estavam hospitalizados nesse hospital eram espíritas. Espíritas que eram praticantes, de certa forma, pelo menos dentro ali das atividades cotidianas das casas espíritas, no campo da mediunidade, do estudo, da divulgação doutrinária. Porém, na teoria tinham entendimento, mas na prática se desviavam por um outro caminho. E esses espíritos, então, pelo fato de terem mais consciência, e dentro daquela máxima que nós estudamos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, tendo consciência de qual é o caminho que deve seguir, e o espírito rebelde, o espírito ainda tendencioso, se desvia desse caminho, ele tem maior responsabilidade. Porque aquele que erra por ignorância, é muito diferente daquele que erra por livre-arbítrio, por escolhas. Então, é isso que ele traz para nós nesse início. E quando nós passamos, então, a ter esse entendimento, a respeito dessas leis que regem as nossas vidas, e passamos a viver de acordo com elas, trabalhando pelo nosso crescimento, o prêmio da harmonia da superação dos instintos e dos tormentos se apresenta para nós como em forma de estado de felicidade, que é esse estado interior que todos nós acabamos alcançando. Por isso, então, ele fecha esse primeiro parágrafo, ou esse primeiro trecho. E ele segue aqui, então. Ali tiveram a oportunidade de conhecer abnegados servidores anônimos, que se encarregavam de tarefas humildes, umas, aparentemente insignificantes outras, nas quais investiam todo amor e alegria, procurando ser úteis, intensificando propósitos de sublimação e aguardando confiantes o futuro. Espíritos que na terra haviam envergado a túnica do destaque social, mantido nas mãos a adaga do poder, transitado entre honrarias e louvores, agora se encontravam mergulhados na simplicidade, por onde recomeçavam o desenvolvimento ético-moral para a construção superior de si mesmos. Aqui, nós já falamos sobre esse pensamento que o Filomeno traz para nós, quando ele fala sobre o reconhecimento das histórias dos trabalhadores do plano espiritual. Geralmente, o foco acaba sendo para nós a história dos pacientes. Então, aquele paciente que viveu durante tanto tempo, fez tal escolhas, acabou tendo como consequência, como resultado, tais dores ou tais experiências. E ao mesmo tempo, nós víamos ali que tínhamos aquele enfermeiro, aquele médico, aquele trabalhador, e que ali, trabalhando nessa agora faixa humilde de tarefas, na verdade, estavam trabalhando-se interiormente, visando esse crescimento. porque, na verdade, ali, todos eles têm uma história. Quando nós falamos, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, que era o fundador do Hospital Esperança, nós conhecemos um pouco da história dele, até pela notoriedade que ele conseguiu alcançar dentro do trabalho no movimento espírita brasileiro. assim como nós vemos André Luiz, que traz para nós uma história, uma história futura, a partir do momento em que ele se apresenta para nós, também teve no passado uma história, muitas vezes ali uma história equivocada. E para cada espírito que vai se apresentando, cada um deles ali, tem a sua própria trajetória. essa trajetória em que ele viveu em carnes e desencarnes, escolhas equivocadas e conquistas, alegrias e sofrimentos. E agora, nesse hospital, como nós vimos, inclusive em Nosso Lar, quando nós estudamos o próprio livro Nosso Lar, nós vimos ali muitos trabalhadores, que eram trabalhadores simples, trabalhadores humildes, trabalhadores, como foi colocado pelo Filomeno, que realizavam tarefas aparentemente insignificantes, na verdade eram espíritos que agora estavam começando por baixo, começando nesse trabalho também de reabilitação. Porque viveram ali, como ele coloca para nós, de uma forma bem interessante, bem ilustrativa, quando ele diz assim para nós, espíritos que na Terra haviam envergado a túnica do destaque social, mantido nas mãos a adaga do poder, transitado entre honrarias e louvores. Então, na verdade, vivendo todas as ilusões do mundo, porque o que a gente imagina é que o que vale para nós é o destaque no mundo que nós vivemos, porque esse tipo de destaque nos traz determinadas sensações que fazem com que nós vivamos essa ilusão de felicidade. e até hoje nós vemos assim. Quantos são aqueles que acabam se apresentando em mídias, de um modo geral, destacando a sua posição, destacando o seu patrimônio, destacando o poder que ele desfruta, e muitas vezes de uma forma bastante destrutiva para si mesmo, e também para as pessoas que fazem parte ali do seu círculo, e até de um modo mais abrangente, quando nós vemos grandes líderes mundiais que vivem exatamente isso, ostentando a adaga do poder, primando pelo destaque social, desfrutando do reconhecimento ilusório que nós acontecemos no mundo, e na verdade são espíritos que estão se afundando cada vez mais nesse pântano das ilusões. e aí quando retorna ao mundo espiritual, como diz o ditado para nós, bom dia, Brás, como diz o ditado para nós, da vida a gente só leva a vida que a gente leva. E dependendo da forma como nós conduzimos nossa vida, chegamos ao plano espiritual de uma forma absolutamente desequilibrada. E aí é um trabalho de reconquista, um trabalho de reconstrução de si mesmo, e ali nós encontramos então que agora Filomeno apresenta esse reconhecimento a cada um desses trabalhadores, falando ali que eram espíritos então que tiveram suas histórias, espíritos que viveram experiências, e agora trabalham de um modo muito mais objetivo, trabalham de um modo muito mais correto nesse processo de crescimento. É claro que ainda existe uma longa jornada pela frente. O fato desses espíritos estarem trabalhando para se reconstruírem. No momento de uma reencarnação, de uma nova reencarnação, trazendo ali o seu planejamento reencarnatório, trazendo desafios, provas, expiações, não significa que de imediato eles conseguirão superar as tendências negativas que ainda apresentam. Nós vimos logo no começo desse livro, eu me esqueci o nome agora da personagem, mas assim que o Filomeno chegou no hospital, ele se deparou com um atendente que fez ali as primeiras apresentações e ele próprio, ansioso, contou a sua própria história. Falando que agora ele se encontrava, antes como paciente, agora se encontrava como trabalhador voluntário do hospital. E ali então ele começava a ter agora mais consciência e se preparando para novas experiências futuras. E é mais ou menos ali, como a gente chegou até a trazer esse exemplo numa outra oportunidade, que quando nós vamos, por exemplo, a um hospital, a nossa preocupação é o nosso estado de saúde ou de um ente querido que vai procurar o atendimento naquela instituição. E a gente então, observando o movimento que acontece ali dentro, nós vemos funcionários andando de um lado para o outro, transportando paciente, carregando documentos, prestando assistência, prestando serviços de orientação, trabalhando diretamente ali no atendimento, como médicos, como enfermeiros. E a gente simplesmente vê essas pessoas como parte daquela estrutura. E nós nos esquecemos que no momento em que o horário de trabalho termina, eles voltam para as suas vidas pessoais. E eles passam então a voltar para as suas famílias, a lidarem com os desafios que dizem respeito às suas próprias vidas, procurar ali o seu aperfeiçoamento, o seu trabalho de fortalecimento, de equilíbrio. Mas a gente olha o médico, o enfermeiro e nós nos esquecemos que eles são pessoas, que são seres humanos vivendo o seu trabalho. e nessa história que a gente tem acompanhado com bastante atenção de uma forma tão apreensiva com tudo aquilo que tem acontecido no Sul, nós vemos muito que militares, voluntários, médicos, trabalhando no atendimento de todo mundo e a gente se esquece que essas pessoas também têm suas vidas, que essas pessoas também têm sua história, têm a sua estrutura emocional, têm a sua capacitação intelectual. Então na verdade todos nós nós não fazemos parte simplesmente de uma estrutura, nós somos individualidades e cada individualidade trabalhando pelo seu próprio crescimento dentro daquele cenário que diz respeito às suas necessidades, assim como todos nós também. Pois é Bras, bem distribuído. Então vamos lá, Filomeno então traz para nós esse ponto de vista que eu acho que é bem interessante a gente perceber que agora esses mesmos trabalhadores voluntários daquele hospital haviam sido há pouco tempo pacientes também. E nós acompanhamos isso no próprio livro Memórias de um Suicida quando então nós vimos que muitos enfermeiros, muitos técnicos que atuavam naquele hospital, no Hospital Maria de Nazaré eram espíritos que também haviam desencarnado pelo suicídio, haviam sido pacientes naquela instituição e agora prestavam serviços pelo fato de já terem alcançado um grau de equilíbrio embora esse trabalho ainda fosse parte do seu processo de reabilitação. E ele continua. Por outro lado, encontrara testemunhos de renúncia incomparáveis em que almas nobres aguardavam a recuperação de seus afetos para somente e depois acenderem a planos mais elevados e desfrutarem de bem-estar. O serviço de auxílio ao próximo, sofredor em nome do amor, exigindo-lhe sacrifícios contínuos, possuía-lhe significado essencial em detrimento das próprias alegrias que adiavam a fim de que os seus júbilos não se assentassem no esquecimento das lágrimas que os aguardavam para enxugá-las. Então, essa renúncia, nós acompanhamos ali familiares, amigos que estavam próximos aos seus entes queridos, embora apresentassem total condição de estarem num lugar diferente, vivendo experiências diferentes, experiências essas relativas à felicidade que eles já tinham conquistado, mas eles abriram a mão dessa felicidade para estarem ao lado dos seus entes queridos. Nós acompanhamos o primeiro paciente, que também, cujo nome não me lembro, mas ele se encontrava ao lado da mãe, um espírito esclarecido, um espírito que demonstrava pela nobreza o grau de evolução que tinha alcançado e ainda assim sacrificava tudo aquilo que ela poderia vivenciar em termos de experiências para estar ao lado do filho que havia sido resgatado de uma condição de tanto sofrimento, 15 anos, se eu não me engano, que ele ficou nas zonas umbralinas sofrendo ali todos os efeitos da obsessão e da queda que ele mesmo se proporcionou e a mãe estava ao lado dele ali ajudando no seu reerguimento. Então, vários e vários espíritos estavam ali. Nós acompanhamos ali talvez meia dúzia de pacientes, mas nós vamos lembrar de uma estrutura enorme onde vários outros pacientes, vários trabalhadores, vários familiares estavam ali acompanhando. Então, agora o Flamengo traz para nós esse panorama além dos casos específicos que nós acompanhamos. Vamos lá. Um mês se havia passado desde que chegarmos ao hospital e fôramos carinhosamente recebidos. com esse saldo credor na economia dos sentimentos encaminhei-me ao gabinete do doutor Inácio Ferreira a fim de informá-lo que no dia imediato retornaria à comunidade onde residia ali prosseguindo no desempenho das atividades que me diziam respeito. O médico Berabense recebeu-nos com efusão de júbilos explicando-me que Eurípides Barçanufo recordando-se que o prazo referente ao meu estágio terminara houvera-me convidado e a outros amigos por seu intermédio para nos reunirmos em sua residência a fim de participarmos de um encontro informal de despedida o que ocorreria às 20 horas naquele mesmo dia. Olha que interessante simplesmente Eurípides fez ali um convite para Filomeno para que pudessem fazer ali uma festa de despedida bem interessante Não pude ocultar o entusiasmo que por pouco não me conduziu às lágrimas Reconheço as deficiências que me tipificam o processo espiritual e receber tão generosa deferência representava-me alta responsabilidade em relação àquele momento e ao futuro que me aguardava Bom dia André assim busquei o caro Alberto a fim de visitarmos os enfermos e novos amigos com os quais travava contravara contato naquele período deixando-lhes exteriorizados os meus sentimentos de gratidão e votos de breve recuperação das dores pugitivas que alguns excruciavam pórtico porém das inefáveis alegrias que os esperavam então ali eram as lutas daquele momento mas ao mesmo tempo era o início dessas novas conquistas que eles poderiam alcançar fomos ao encontro de Almério que se apresentava com excelente disposição psíquica e continuava no atendimento aos visitantes do pavilhão agradeci-lhe penhorado a gentileza com que houvera recebido no primeiro dia confiando-me a sua história rica de lições ajudando-me a resguardar-me das próprias mazelas Almério né então como eu falava pra vocês no início aqui de primeiro atendente exatamente esse a quem o Filomeno faz referência logo mais restabelecemos o contato com o doutor Leôncio que se conscientizava a cada novo dia com mais amplo tirocínio dos deveres para com a vida e para consigo mesmo em vez da intolerância e do radicalismo que invariavelmente ocultam os conflitos graves que logo se exteriorizam assim tenham oportunidade né então aqui também o doutor Leôncio que era exatamente aquele primeiro paciente que ele era advogado ele era grande divulgador da doutrina espírita mas ele acabou na verdade se tornando um um grande um grande combatente no sentido negativo de tudo aquilo que ele considerava imperfeito no meio espírita então como o doutor Inácio comentava ele era o típico espírita de gabinete né que ele achava que o espiritismo deveria ser feito de acordo com o seu ponto de vista e ele criticava e apontava todos aqueles que faziam o contrário se deixando levar pelas próprias tendências inferiores inclusive seduzindo né uma jovem que estava ali sob a sua orientação e acabando também criando esse débito tão tão doloroso para si mesmo e também para aquela jovem que se encontrava como nós vimos hospitalizada também no próprio hospital a Ambrósio a prece de reconforto moral e de fraternal sentimento solidário foi a contribuição única de que dispusemos para expressar de simpatia e ajuda confiando confiando a inalterável bondade de Deus igualmente ao lado do doutor Agenor reflexionamos em silêncio a respeito dos tesouros do conhecimento que aplicamos incorretamente e das duras consequências que advém dessa inditosa conduta apesar de hibernado lembrando que Ambrósio se encontrava ainda inconsciente sem poder exteriorizar as aflições que o martirizavam vivia-as mentalmente através do processo das evocações constantes e automáticas o tempo lhe seria o auxiliar milagroso em favor do despertamento para novos desafios que deveria enfrentar o reencontro com Licínio foi enriquecido de alegrias em face das conquistas do digno trabalhador do bem que se soube apagar a fim de que brilhasse a luz da verdade através dos seus atos o seu riso generoso e fácil permaneceria em minha memória como o sinal de vitória após o dever retamente cumprido agora lhe descortinando infinitas outras possibilidades de crescimento interior a dona Ildegarda lembrando dela que era aquela senhora que trabalhava mas que havia sido uma espírita e que trabalhava também pela constituição daquele orfanato e ela acabou falhando ali por causa de orgulho vaidade e tudo mais dona Ildegarda recebeu-nos com sensibilidade convidando-nos ao retorno assim nos fosse possível a fim de participarmos não apenas das atividades hospitalares mas também dos labores espirituais que desenvolvia na crosta terrestre ao lado dos amigos vai com Deus Angelina até amanhã beijos tomara que dê tudo certo por lá jovial e confiante avançava-o no rumo da grande luz sem olhar para trás investindo amor e tenacidade no desempenho dos compromissos que ora lhe diziam respeito lembrando que ela estava naquele processo já de programação para uma nova existência e ela então seria uma criança órfã que seria atendida exatamente naquele hospital que ela tinha ajudado construir e que ela não finalizou exatamente pelo envolvimento da vaidade toda que ela acabou manifestando então ela passaria agora a ser uma criança atendida pelo próprio orfanato e se desenvolvendo lá dentro se tornaria uma grande trabalhadora esse seria o seu próximo planejamento o irmão Gustavo Ribeiro apresentava-se mais animado embora os vínculos profundos que ainda mantinha com o lar e o peso do arrependimento que o esmagava a prece de reconforto moral e de encorajamento que fizemos ao seu lado foi a forma de que dispunhamos no momento para agradecer-lhe a lição de vida que nos oferecera como advertência para a própria indulgência indigência no caso dele aqui o Gustavo Ribeiro era aquele caso em que ele desencarna e através da prece da esposa ele acabou recebendo o atendimento então foi pela intercessão dela ele tinha criado uma situação extremamente dolorosa dentro da própria família pela arrogância pelo comportamento controlador que ele tinha então ele desencarna nessa condição tão equilibrada buscamos a presença de Honório encontrando-o no lento processo de conscientização após os duros transes passados que ainda prosseguiam em forma de fixações mentais pungentes aquele que foi retirado de perto dele aquele obsessor e ele então ficava ali sendo consumido pelo próprio processo de auto-obsessão não nos esquecemos de Agenor cuja mãezinha nos encantara com o seu testemunho de fidelidade e proteção ao filho rebelde e que permanecia em sono profundo visitado pelas imagens perturbadoras da conduta irregular fomos agradecer ao doutor Orlando Messier a confiança e a generosidade que nos dispensara pedindo-lhe permissão para rever o doutor Evaldo e orar ao seu lado a fim de o envolver em vibrações de esperança e de recuperação no que fomos gentilmente atendidos lembrando que o doutor Evaldo foi esse paciente que se submeteu àquela cirurgia Diante de cada um desses irmãos e de outros tantos agradecemos a Deus a oportunidade de aprender com eles sem a necessidade de experimentar os mesmos sofrimentos porque passaram e ainda sofriam em face da lucidez que nos acompanhava a verdade é que em toda parte o amor abre o seu elenco de possibilidades de serviço de renovação em convite perene para a felicidade à medida que a noite se anunciava ao lado do incansável Alberto que se nos houvera transformado em verdadeiro benfeitor experimentava já os sentimentos de saudade e de reconhecimento pelas admiráveis lições aprendidas no pavilhão que nos hospedara naquele breve período a gente já teve uma sensação parecida com o André Luiz que nós acompanhamos ali em várias situações em que ele visitava aqueles postos de socorro visitava aquelas aquelas instituições e depois ali de criar laços tão tão profundos e tão sinceros com os trabalhadores daqueles locais ele então chegava o momento da despedida então a gente já teve uma uma sensação parecida com outras situações agradecendo então aqui embaixo primeiro é isso agradecendo ao companheiro vigilante prestimoso recolhi-me ao apartamento a fim de preparar-me para o encontro com o fundador do hospital esperança conforme delineado a hora estabelecida doutor Inácio Ferreira e Alberto vieram buscar-me para o convívio feliz somente então dei-me conta que o missionário sacramentano residia em área próxima ao hospital e então e não em alguma das suas dependências desde quando desencarnara que se empenhara em dar prosseguimento a edificação de uma comunidade dedicada ao amor e ao estudo da verdade que houver iniciado antes do mergulho no corpo conseguindo ao longo dos anos receber nas diversas edificações familiares e amigos mais recentes tanto quanto de épocas recuadas a fim de prosseguirem juntos no ministério iluminativo assim iniciando a fraternidade mais ampla entre eles pródromo daquela que será universal aqui é bem interessante que ele fala que o Filomeno ele não morava então dentro do hospital mas ele morava em local próximo e essa edificação que ele criou como se fosse um pequeno vilarejo e nesse vilarejo ele acaba acolhendo aquelas pessoas que conviviam com ele num sentido mais colaborativo das pessoas que participaram do seu trabalho participaram de suas obras e ele então também colaborou com projetos desses amigos então eles formavam ali uma comunidade em que eles continuavam constantemente em contato e nessa convivência continuavam desenvolvendo projetos então não eram espíritos que após a desencarnação se dispersavam cada um indo para um determinado destino mas ao contrário eles começavam então se juntavam no plano espiritual exatamente para dar continuidade nesses projetos de transformação criando como foi colocando assim assim iniciando a fraternidade mais ampla entre eles pródromo daquela que será universal Brás colocou foi André Luiz ou Luiz Sérgio que narrou os espíritos que aleijou seu perispírito a ponto de parecer ovoides André Luiz chegou a comentar alguma coisa sobre os ovoides Brás eu não me recordo de Luiz Sérgio se ele chegou a falar alguma coisa também mas a gente viu lá no começo das obras de André Luiz que ele chegou a mencionar sim sobre alguns postos que ele visitou e encontrou espíritos nessa condição isso muito bem então o doutor Inácio morava ali perto junto o Evaldo era paciente e o doutor Inácio era o diretor do hospital então o doutor Inácio não é falado para nós aqui mas aparentemente tanto ele como Alberto moravam dentro do hospital enquanto que Eurípides morava em local próximo e Evaldo doutor Evaldo porque ele era entre aspas um doutor aqui no meio aqui no no meio físico no meio material mas lá ele era aquele paciente naquela condição grave em que ele foi operado retirado daquela cápsula aquela cirurgia que ele foi submetido então muito bem isso é que eles colocam esse doutor na frente aqui bagunça toda a nossa cabeça então tem vários doutores aqui que na verdade não eram doutores do outro lado foram doutores aqui como advogados e tal e acabavam se desviando e chegavam lá como pacientes podia-se dizer que se tratava de um bairro na cidade espiritual com magnífico traçado urbanístico e rica paisagem luxuriante na qual se experimentava a harmonia entre as realizações do espírito e o ambiente geral produzindo refazimento e inefável bem-estar por toda parte as residências encontravam-se bem distribuídas com expressivas dimensões e jardins que as uniam tanto quanto largos espaços para encontros e convivências em grupo noutra área destacava-se um amplo edifício escolar no qual se encontrava um dístico expressivo enunciando tratar-se do educandário Allan Kardec não cabia em mim de contentamento e surpresa então aqui ele está trazendo uma descrição para nós desse ambiente fora porque já que eles iam até o até o a residência de Eurípedes então eles saíram do hospital e foram até esse vilarejo esse local e chegando lá então ele viu esse ambiente de tanta harmonia e de tanta beleza que foi construído do outro lado e ali educandário Allan Kardec então imaginamos ali o trabalho que é feito nesse educandário também o doutor Inácio percebendo-me o espanto e sorrindo jovialmente informou-me esse instituto foi o modelo no qual Eurípedes se inspirou para erguer o seu equivalente em sacramento no começo do século XX aqui em momentosos desdobramentos espirituais ele vinha abastecer-se de energias e conhecimentos mediante desdobramento parcial pelo sono físico para desenvolver novos padrões pedagógicos à luz do espiritismo vivendo grandioso pioneirismo em torno da educação e aqui é interessante a gente pensar porque aqui não foi estudado o que a gente viu por exemplo nesse hospital exatamente porque André Luiz que já trazia ali o seu viés de médico e assim como também o Filomeno de Miranda que se interessava pelos processos obsessivos e encontrando com o doutor Inácio que era médico que era psiquiatra que também atuava nessa mesma área nós temos visto temos acompanhado várias histórias relacionadas com tratamentos de saúde e reabilitação de espíritos que desencarnaram nessa condição de sofrimento e a gente tem muito pouca informação a respeito por exemplo desse educandário quais eram ali exatamente o programa pedagógico que se desenvolvia nesse local quem eram os instrutores diretores e quem eram os alunos que estudavam e qual era exatamente o currículo que eles aprendiam então a gente sabe muito pouco a esse respeito então quando aqui o doutor Inácio comenta que Eurípides criou em sacramento aquele educandário aquele instituto que foi inspirado nesse educandário no plano espiritual ele coloca exatamente isso olha que interessante aqui em momentosos desdobramentos espirituais ele vinha abastecer-se de energias e conhecimentos mediante desdobramento parcial pelo sono físico para desenvolver novos padrões pedagógicos à luz do espiritismo vivendo grandioso pioneirismo em torno da educação então como é exatamente esse padrão pedagógico à luz do espiritismo a gente teve por exemplo Eurípides que conta a história dele que ele inclusive teve a assistência de Maria que era uma das diretoras nós tivemos Kardec que procurava fazer também um trabalho tivemos Pestalozzi lá no século XVII século XVIII na verdade que ele também tinha Comênios que era outro grande trabalhador dentro dessa área então a gente vai vendo o que é exatamente essa pedagogia baseada essa pedagogia espírita que era desenvolvida no plano espiritual aqui no plano físico nós temos por exemplo uma das grandes divulgadoras da pedagogia espírita que foi a Dora Encontre então a Dora ela fez inclusive o seu doutorado a sua tese ela trabalhava exatamente a parte da pedagogia espírita o novo processo educativo baseado na educação do espírito e não simplesmente baseado na educação tradicional em que se trabalha o conhecimento apenas como acúmulo de informações mas o processo pedagógico para trabalhar o indivíduo então a gente vem aqui observando que aquilo que se fazia que se faz aqui no mundo físico é bem diferente daquilo que se faz no plano espiritual embora exista essa proposta sempre de trazer para nós aqui encarnados aquilo que é trabalhado de uma forma tão nobre tão elevada tão brilhante essa parte da educação do espírito quase a totalidade da humanidade nem sabe disso ainda uma criança isso preocupa é um trabalho longo que o espiritismo vem fazendo nesses 150 anos 160 anos um pouquinho mais de existência 166 167 anos da publicação do livro dos espíritos e ainda tem muitas barreiras para quebrar tem muitos ainda preconceitos muitos tradicionalismos para poder vivenciar porque hoje nós falamos por exemplo da parte médica e ao mesmo tempo nós falamos da parte educativa da parte pedagógica imagina quando nós falarmos da parte religiosa como é a religião vivida no mundo espiritual e como é comparada a religião vivida aqui no mundo físico em que nós ainda nos prendemos tanto em dogmas em em rituais em práticas exteriores sem nos darmos conta da importância do trabalho feito espiritualmente então todas as áreas que nós atuamos aqui hoje a área da justiça a área da tecnologia a área da arte a Patrícia chegou até a falar um pouquinho sobre isso na casa do escritor se eu não me engano que foi o segundo livro que foi publicado depois do Violetas na Janela ela fala um pouquinho sobre essa parte artística então tem tanta coisa que a gente desconhece inclusive nós você colocou que a humanidade quase na totalidade nem sabe disso e nem nós espíritas sabemos disso porque os espíritos trazem para nós determinados temas mas quantos são aqueles que não são abordados ainda quanto ainda de conhecimento falta para chegar para nós para termos esse entendimento em termos de vivência de justiça educativo na parte médica que a gente tem ali uma breve um breve conhecimento daquilo que os espíritos trazem e temas variados administração sociedade ciências nossa tanta coisa e nós conhecemos tão pouco ainda né né pois é tem sim tem sim Jerusa o detalhe é só trabalhar assim a parte mais doutrinária né porque é um livro que traz para nós alguma visão que às vezes deixa a gente um pouco inseguro a respeito ali do conteúdo que é trazido mas na essência daquilo que ela traz para nós são temas que merecem ser abordados basta a gente lembrar por exemplo Kardec na revista espírita ele fala sobre Rousseau ele fala sobre outros filósofos do passado filósofos iluministas dos séculos 17 18 19 imaginemos nos grupos de grandes filosofias dos grandes filósofos do mundo espiritual o que lá eles estudam e de que forma que eles tentam trazer para nós um pouco desse conhecimento e nós ainda vivendo essa visão tão estreita né da realidade que nós vivemos ainda presos nessa ilusão do mundo material né não só estão à frente Brás mas estão à frente numa distância que a gente não consegue nem mensurar né exato né refletir comparar então a gente vai simplesmente ele fazendo uma pegando os temas que são abordados e nos dando oportunidade de estudar com mais profundidade a partir daquilo que a doutrina traz para nós em termos de conhecimento né Brás colocou ali das mudanças né mas ainda tem tanta coisa para mudar em termos de religião mas enfim eu só quis pegar essa deixa aqui porque me chamou atenção sobre essa parte de pedagogia mas a gente pode então estender um pouquinho mais Kardec mesmo fala lá no livro Obras Póstumas a respeito da música espiritual então a gente vai pensar assim como é a arte como é a música como é tudo aquilo relacionado com esse com esse meio artístico no plano espiritual porque a arte reflete na verdade os sentimentos e a nossa arte aqui ainda entre os encarnados se comparado com a arte no mundo espiritual é quase uma arte rupestre é quase uma arte feita pelos homens primitivos que pintavam em cavernas porque a nossa arte a música o desenho os filmes a literatura refletem ainda os sentimentos que nós cultivamos e como nós somos ainda muito imaturos a nossa arte portanto se torna imatura e quando nós fazemos uma comparação com a arte com a beleza da arte que reflete a elevação espiritual nessas esferas superiores é algo que nós ainda infelizmente estamos distantes de estarmos preparados para ela nós ainda temos muito que construir porque a gente lembra dentro da máxima de Pasteur que a natureza não dá saltos então a gente vem trabalhando os nossos sentimentos esses sentimentos vem modificando o nosso modo de viver e aí através dessa modificação a gente vai se levando para patamares mais altos então tem ainda muita coisa para a gente construir aquela escada de Jacó ainda tem que ser trabalhada degrau por degrau para a gente poder chegar lá em cima mas vamos lá diversos daqueles seus alunos de então ora aqui se encontram trabalhando na divulgação da metodologia do ensino moderno ampliando a visão da liberdade com responsabilidade nas grades pedagógicas a obra do bem não é realizada de improviso nem surge concluída de um para outro momento exige esforço perseverança e dedicação então aqui olha só o trabalho feito no plano espiritual para que essa nova metodologia educativa chegue para nós aqui encarnados eu trabalho bastante com os meus alunos e eu vejo que as escolas de modo geral elas estão muito preocupadas em preparar o aluno para prestar vestibular porque esse é o objetivo então a gente tem hoje um modo de viver um sistema de vida em que você tem que passar para a escola fazer uma faculdade e ter uma profissão então muito pouco se preocupa com a educação do indivíduo mas o que se preocupa na verdade é o acúmulo de conhecimento para que ele possa entrar na universidade então eu vejo assim eu costumo até comentar sobre isso com alguns colegas em que algumas escolas parecem moedores de carne elas vão ali simplesmente processando informação enchendo a cabeça do aluno com dados com fórmulas com cálculos etc etc mas a pergunta é o que que ele absorve exatamente desse conhecimento para a sua vida tradicional para a sua vida cotidiana então essa nova pedagogia essa pedagogia moderna tem muito ainda para oferecer para nós e Eurípides procurou fazer isso no século XIX e infelizmente aquele modelo que ele apresentou no século XIX não foi seguido agora no século XX porque as escolas voltaram para esse método tradicional de passar informações e formar o aluno para poder chegar na universidade mas a parte da humanização da educação ela acaba sendo infelizmente dispensada então quer dizer isso vale um debate um seminário inteiro em torno da educação a partir daquilo dessa pedagogia espiritual dessa pedagogia espírita para a gente finalizar meus amigos ficou não só profissionalizante em um país como o nosso por exemplo em que existe uma questão social bastante preocupante então eles procuram criar profissionais para arrumar emprego e para poder se sustentar então aquele ideal de você ter o conhecimento de você fazer aquilo que você gosta de você se dedicar a alguma a uma área específica para você dar a sua contribuição pessoal de você sentir prazer naquilo tudo é algo que falta muito no nosso mundo e num país como o nosso com tantas carências existe ainda muito a ser trabalhado mas vamos lá como eu falei para vocês esse é um assunto bastante profundo que a gente precisaria de especialistas que falassem exatamente Jerusa então não é simplesmente acumular conhecimento é saber processar tudo isso é saber você entender pensar refletir aplicar então tem muita coisa para a gente trabalhar mas a gente percebe então com aquilo que o Filomeno comenta conosco aqui que no plano espiritual o trabalho lá é incessante eles vêm trabalhando nisso inclusive a gente leu alguma coisa que não é uma não dá para colocar isso como afirmação mas que Emmanuel seria um grande educador que estaria já reencarnado aqui no nosso meio e esse trabalho dele de educação traria para nós aqui uma reforma significativa né então isso fazia parte da programação reencarnatória dele então imaginamos assim quantos outros pedagogos professores que estão reencarnando trazendo essa nova visão da educação para o nosso mundo não somente no Brasil mas no mundo como modo geral então quer dizer é bonito ver é lindo na verdade ver tudo isso acontecendo mas infelizmente a gente vê que o nosso mundo ainda traz grandes resistências para assimilar esse novo modelo né vamos lá para a gente poder encerrar o educandário tem vários setores que se iniciam no atendimento maternal passando pelo jardim da infância e prosseguindo através da preparação primária secundária e universitária alugar para todos os níveis etários conforme os padrões terrestres e aqueles que desencarnam em diferentes idades quando para cá são trazidos dispõe de competente atendimento de acordo com as suas necessidades havíamos caminhado entre jardins e alamedas bem cuidados por quase um quilômetro desde que saíramos da porta central do pavilhão do hospital que nos alojava diante dos meus olhos alargava-se a comunidade amor e conhecimento da verdade aqui depois então a gente para por aqui porque aí depois ele vai continuar trazendo para nós ainda alguns relatos sobre esse ambiente aqui só para finalizar olha só perpassavam no ar da noite suaves e quase inaudíveis melodias que nos estimulavam a alegria e aos sentimentos superiores produzindo vibrações de harmonia em nosso mundo íntimo quando chegamos a ampla residência do benfeitor gentil este veio receber-nos a porta e fez-nos adentrar com amabilidade que nos sensibilizou reconhecendo a ausência de mérito de nossa parte então a gente para por aqui que agora ele vai começar a falar da relação dele com Eurípedes nesse encontro que ele teve oportunidade de ter até porque ele acabou tendo contato com Eurípedes durante as atividades que iam acontecendo no hospital e portanto eram aquelas atividades com hora programada com objetivo específico que não dava tempo de outras outros tipos de contatos que não fossem voltados especificamente para aquele trabalho que vinha sendo realizado e agora então é um trabalho agora que é um contato mais social e a gente vai ter um pouquinho mais de oportunidade de conhecer Eurípedes então nós paramos aqui na página 147 lembrando que 153 é o final